E o Correio é eficiente, pessoal. Sinceramente, deixando de lado partidarismo, dizer que o Correio não é eficiente não condiz com os fatos. Tanto é, qualquer de nós que somos deputados, recebem pedidos e solicitações para que os Correios não saiam da sua cidade, para que eles continuem prestando serviço, que é um reconhecimento público do serviço que os Correios prestam. Então, não é verdade que seja ineficaz e nem é verdade que seja deficitário. Os Correios dão lucro há muito tempo e é uma empresa estratégica. O problema é que no Brasil, agora, voltou a onda do entreguismo e não se pensa estrategicamente o país. Ora, um país que não tem o petróleo para que ele faça estrategicamente o seu projeto de desenvolvimento, a partir desta energia importante, que ele não tenha o setor elétrico, ou, no caso do Brasil, a Eletrobras, para planejar estrategicamente o seu crescimento, que ele não tenha o domínio do minério, como lá em Minas Gerais nós já não temos e vimos tanto que nós perdemos, é um país que não constrói a sua estratégia de desenvolvimento, industrialização, são setores estratégicos do país. Então, não se pode entregar isso. Isso tem que ser conservado, tem que ser melhorado. Por isso, esse projeto, ele vai ampliar, dizendo que preferencialmente esta fatia ficará com os Correios, preferencialmente, para melhorar ainda mais a eficácia de uma empresa estratégica brasileira, que é a empresa de comunicação Correios e Telegos. É esse que é o projeto, indo no conteúdo dele. Agora, podemos responder, onde estavam os trabalhadores do Correio, na época disso ou daquilo? Estavam defendendo os Correios. Onde estava o Paulo Guedes? Pelo que sabe, estava na operação, agora, Greenfield, surrupiando fundos de pensão e está respondendo por isso exatamente no Correio, o senhor Paulo Guedes. Os Correios, os trabalhadores, estavam lá fazendo essa defesa. Pessoal, hoje, eu termino aqui, presidente. Saiu uma matéria, a partir da pesquisa do IBGE, que está no jornal O Globo, para não dizer que é coisa de esquerda. A concentração de renda, depois desse projeto ultraliberal, que veio a partir do golpe, que retirou a presidenta Dilma, a concentração de renda, ano passado, aumentou em 8,4%, e os mais pobres perderam 3,2% daqueles, enfim, que são os mais pobres no Brasil. O índice Gini foi o maior de 2012, ampliando para 0,45%, colocando o Brasil entre os 15 países mais desiguais do mundo. Nós não vamos resolver isso privatizando. É isso que é preciso compreender. Então, o projeto vai fortalecer uma empresa estratégica. E eu acho que isso é papel de todos os trabalhadores. Eu só diria aos trabalhadores do Correio, que é fundamental a unidade com todos os outros, porque a privataria é geral. Como diz o Paulo Guedes dos Estados Unidos, para o Trump, I love you, eu vou vender tudo. E nós temos que nos unir para que eles não entreguem o país, porque o país precisa ser dos brasileiros. Obrigado. Obrigado.